Olha só, antes da gente começar, eu queria mostrar pra vocês o meu novo presente que eu ganhei da FIFINI, a mesa de mixer de áudio SC3. FIFINI tá aí sempre fortalecendo o meu trampo e fornecendo os melhores equipamentos de primeira linha. Olha só, jovenzinho, essa mesa de mixer de áudio SC3 da FIFINI é um equipamento pra profissionais. Nela você tem o botão de 48V, que é pra Phantom Power, que serve pra microfones condensadores que precisam de mais energia. Você também tem o botão de afinador elétrico, que é basicamente o autotune integrado, o botão de RGB e o Voice Change, que muda sua voz sem você precisar ter um voice mode instalado. Tem os sliders de controle de áudio, volume, ganho de som, e você pode mutar cada um deles de forma individual. E na parte de trás tem as entradas de tudo que você vai precisar usar. E pessoal, de novo, isso daqui é um equipamento profissional, é pra quem trabalha com som. Ou se não, pra você que quer começar a trabalhar com música, ou só melhorar a qualidade do seu áudio de forma surpreendente. Ou se não, pra você que faz live, porque ele também serve pra controlar o áudio, através desses 4 botões de custom. Mas lembrando que pra você tirar o máximo da qualidade dele, você vai precisar ligar o seu microfone nessa mesa através de um cabo XLR. Eles têm esse modelo preto que chegou pra mim e o branco. O preto tá sendo na casa de 235, e o branco por 285. Todos eles vocês encontram na loja da FIFINI, que tá integrado lá na Amazon. Se você se interessou por essa belezinha, eu vou deixar o link na descrição ou no comentário fixado. E não se esqueçam de seguir a FIFINI lá no Instagram. E já aproveita e me segue também. Pessoal da FIFINI, muito obrigado pelo patrocínio e... Vamo embora pro vídeo. Oi gente, mais uma vez de Penetra aqui no canal do Ramses. Vai início de conversa, sei que vocês não tão aguentando mais um vídeo sobre o ex-amigo do abelho. Mas enquanto os vídeos dessa semana tão sendo feitos, o Ramses falou que tava fazendo um vídeo sobre o porquê o Grift nunca errou em Berserk. Eu e meus manos não concordamos com essa ideia. Então, mal posso esperar por expose dele. Mas, pra dar um contexto no vídeo no geral, conforme os outros vídeos do gamer foram saindo, Mais e mais canais foram aparecendo que foram afetados pelo strike do Amigo do Abelho. Basicamente, teve canal que tomou um, dois, três strikes. E aí fica variando, entendeu? E o que aconteceu foi que como esses vídeos foram pegando mais e mais views, mais canais foram aparecendo. E, incrivelmente, todos os canais, eles são pequenos. A gente sabe que, pelas palavras do Redutrap, todo mundo seria afetado. A gente não sabe se, por causa dos canais grandes, eles serem verificados, teriam algum benefício. Pode ter dificultado do gamer estar dando strike nele. Porque, como o canal é pequeno, talvez isso aí seja mais fácil pro gamer. E, nesse vídeo, o Ramiséis, ele chamou um desses canais pra mostrar pra todo mundo que foi afetado, Que não conseguiu entrar em contato com o Ramiséis, Ver como que eles podem remover ou contestar isso, pra eles não perderem o canal. Bom, infelizmente, o Gimê, ele não tancou o vídeo, ele não me respondeu. E ele continua, normalmente, a sua vida no Instagram, Vivendo a sua vida como se não estivesse causando terror pra vários criadores de conteúdo pequenos. Então, fique com o vídeo. Cada participação minha aqui é 300 reais. Então, se acostume que eu vou dominar. Que bagulho cringe, meu. Minha vida não passa de uma comédia. Mas tá, Gimê, para de dizer, por favor, que tu faz vídeo de reflexão e filosofia, Porque você disse que mudou, mas... Você não passa de uma comédia, mano. Eu não vou nem me poupar de procurar tu responder nas pessoas do jeito mais grande possível, Porque tu é uma comédia da quebrada, tá ligado? E como eu tinha um canal de reflexão e filosofia, que eu postava vídeo já faz um bom tempo, Vindo alguém falando pras pessoas refletirem sobre a vida, Ou fazerem coisas que nem sequer você faz, É um bagulho muito hipócrita, mano. Sabe por quê, Gimê? Que essa tal filosofia sua, que você usa como, Eu melhorei, eu mudei, eu não sou mais eu naquele ser, Tá desatando, meu mano. Basicamente como se fosse um nó. Ele tá rompendo. E você tá vendo, ó o problema que tá virando. Gimê, acorda, meu mano. Bom vídeo. Eu tive que acabar regravando essa parte, Porque eu vou fazer questão de expor isso pra todo mundo ver mais e mais o que o Luiz Gimê tá fazendo. Agora ele tentou dar strike no canal do Paulo Matias. Eu já falei isso daqui, mas eu vou falar de novo. Quando você tenta dar strike em alguém, E aí o YouTube acaba negando o seu pedido, Ele envia uma cópia do e-mail da pessoa que quer dar strike, Pro canal que ia ter o vídeo derrubado. Ou seja, Luiz Gimê tentou dar strike no canal do Paulo Matias, Só que o YouTube não deixou. E agora o YouTube vai lá e avisa o Paulo Matias que o Luiz Gimê, ele tenta dar strike. Enviando a cópia do e-mail pra ele. E adivinha só, O Luiz Gimê tá mentindo de novo. E não foi num vídeo só não. Foram em vários vídeos. Cada link desse que tá na tela, É um vídeo diferente que o Luiz Gimê tenta derrubar, Só relacionado ao canal do Paulo Matias. E no e-mail do strike tem um campo que diz mais ou menos assim, Qual sua autoridade pra fazer essa reivindicação? E o Luiz Gimê me responde isso. Esse conteúdo tem o envolvimento da minha imagem, Meu rosto me retratando como algo irreal, E denegrindo a minha imagem. É simplesmente inacreditável como ele faz coisa errada, E ainda coloca a culpa em outras pessoas. Todo mundo é culpado, menos ele mesmo. Luiz Gimê não é outros canais que tão denegrindo a sua imagem, É você mesmo fazendo essas coisas. E não tem como você ver essa porrada de link, Sem imaginar que o cara fez isso daqui de forma proposital, Pra derrubar o canal do cara. E mais abaixo tem outro textinho dele, Delimitindo mais uma vez. De que forma o mercado para seu trabalho original, Foi afetado por esse uso? E o Luiz Gimê acaba respondendo, Esses conteúdos afetam meu e minha empresa de forma direta. Esses conteúdos incitam fake news perante minha imagem. As empresas ou artistas por trás desses conteúdos, Criam notícias falsas e enviesadas, Que não condizem com o pronunciamento feito pela minha empresa, E utilizam dos meus conteúdos e da minha imagem, Para reforçar notícias falsas. É inacreditável o tanto de mentira que esse cara conta por minuto. Se ele mentiu tanto assim, Pra tentar dar strike no canal do Paulo Matias, Imagina só o que ele fez com canais menores. Luiz Gimê, eu te desafio a dizer a verdade. Pelo menos uma única vez. Você reclama de fake news, mas tá mentindo pro YouTube? E detalhe, vocês se lembram que o Luiz Gimê tava falando, Que tava só derrubando vídeos relacionados ao lance da bandeira? Todos os canais que falaram sobre o ato que eu tive, Ultragente com a bandeira do Brasil. O Paulo Matias nunca fez um vídeo, Sobre o que o Luiz Gimê fez com a bandeira. Nem no canal principal, e muito menos no canal de live. O Paulo Matias nunca comentou sobre isso. E o primeiro link que o Luiz Gimê tenta derrubar lá no canal do Paulo Matias, É o vídeo que ele fez do abelha. Não tem nada relacionado com a bandeira. Vai lá, Gimê, mente mais um pouco, Porque o meu tesão é desmentir o mentiroso. Agora eu vou mostrar na prática pra você, Como que você afeta esses canais. E mostrar pra todo mundo, O que você tá fazendo com o pessoal. Você tomou, foram dois strikes que você tomou. Um foi num vídeo só, No outro foi num vídeo normal, E num shorts foi o mesmo strike pra dois vídeos. Isso. Nesse aqui foi o normal, O shorts, Aí depois foi só um short puro. Você é o décimo canal que o Gimê faz isso. O Abigolai põe um strike só, O Nobook, Que ele enviou dois pedidos, Woodboyzilla, Marcio Junior, Hextiger, Hextiger se eu não me engano acho que foi dois, O Volt, Jozin, Abutre, O Abutre também se eu não me engano acho que foi dois, Scouter Diário, E agora o seu canal. São dez canais. Convenientemente, São todos canais pequenos. Nenhum grande né cara, Isso é porque eu entrei um desespero absurdo. Agora eu tô mais calmo, Mas na hora eu tava tão nervoso com essa parada que eu tava vendo, Que eu não tava identificando coisa na tela cara. Mas ó, Pra mostrar pra você como ele mentiu, Ele disse que o strike é saudável, Que não prejudica o canal. Eu estou solicitando a remoção saudável, Sem prejudicar os canais envolvidos. Estou solicitando a remoção, Sem prejudicar os canais envolvidos. Ele meteu um aviso de direito autoral, São dois avisos. Olha ali ó, Tá vendo? Violação do canal, Aviso de direitos autorais ativos, Dois de três. Se você tomar mais um, Seu canal é deletado. E detalhe, Se você tivesse um strike antes, Por qualquer coisa que fosse, Eu já teria perdido. Assim, Você ia literalmente se fuder. É isso. E o cara quer falar que não prejudica o canal? E mesmo assim, Após esses sete dias, O YouTube faz a remoção dos vídeos, Sem prejudicar o canal envolvido. Detalhe, Olha ali, Conteúdo encontrado em todo vídeo. Nos três strikes, Ele mentiu, Falando que é o vídeo inteiro, Que tá sendo reutilizado. Ele tinha postado a desculpa dele, Eu tinha reagido ao vídeo, E o vídeo dele é um minuto, O meu vídeo tem cinco minutos. Como é que o vídeo inteiro, Tá sendo usado? Você vai no selecionar ação, Isso vale pra todo mundo aí, Que recebeu o strike. Que o strike quer na conta. Lembrando, pessoal, Quando ele deu o aviso, Por sete dias, Não chega nada na sua conta. Depois que bate sete dias, Que chega o aviso, O seu vídeo é removido, Você perde a monetização dele, Você fica com o aviso ativo no seu canal. Selecionei, Você pode tentar entrar em contato com o reclamante, O que nessa altura, Entrar em contato com o Luiz Guimê, Não adianta porra nenhuma. Então, Você vai escolher em enviar a contra-notificação. Caso a sua contra-notificação, Ela seja recusada, Você pode reenviar ela, Quantas vezes você quiser, Até ela ser aceita. O YouTube, Ele precisa te dar o direito, Para que você entre em uma disputa justa, Para saber quem é o dono do conteúdo. E ele tem que te dar esse direito. Continuar. E aí você vai colocar, Literalmente, Todos os seus dados aí, Seus dados reais, Que é o que você fez da criação da conta. Preenchendo tudo, Vai dar um continuar. Aí, meu caro, É exatamente onde mora o pulo do gato. Você vai ter que escrever, O porquê que o seu vídeo deve ser reestabelecido. Você tem que dar uma justificativa para o YouTube. É baseado nisso, Que a sua contestação, Ela pode ou não ser aceita. Por conta de uma análise. Abre ali o meu vídeo ali, Que já está na sua abinha ali, Copiou e colou, Copiou e colou, Você vai dar o, Marcar as três caixinhas, Acredito de boa fé, Que o material foi removido, Ou desativado devido a um erro, Ou uma identificação incorreta. Que detalhe, Realmente foi o caso. O Luiz Guimê marcou o vídeo inteiro. Ele marcou incorretamente. Ou seja, Você está marcando tudo certinho aqui. Não é você que está errado. É o Guimê quem está errado em fazer isso. Você vai marcar a segunda caixinha, E aí você vai marcar a última caixinha. Entendo que enviar contra notificações fraudulentas, Pode resultar no encerramento da minha conta. Isso também vale o mesmo para quem dá strike. Se você enviar strike falso, Se você abusar da plataforma, Para cediar e perseguir outras pessoas, Pode também acarretar no encerramento da sua conta. Então beleza. Aí você vai marcar o seu nome aí. É o seu nome inteiro. O mesmo nome que você marcou, Quando você estava preenchendo as informações pessoais. Aí vai aparecer assim. Conta notificação enviada. Se ela for aceita, Encaminharemos a notificação completa, Ao reclamante que solicitou a remoção do seu vídeo. O reclamante terá até 10 dias úteis, Para analisar a sua conta notificação. Se ele não fornecer uma prova, De uma ação judicial contra você, Os vídeos serão reestabelecidos. Enviaremos e-mail para informar sobre o resultado. O que você está dizendo? A pessoa que te deu strike, Você contestou. Se a sua contestação, Se a sua contra notificação for aceita, Ela vai ser enviada para a pessoa que te deu strike. Aqui tem uma parada muito chata, Que eu considero que é muito uma falha. Você viu que você preencheu os seus dados. Tudo que você preencheu, Seu nome, Seu telefone e o seu endereço, É enviado para o Guimê. Ou seja, a pessoa tem seu nome, Seu telefone, Seu endereço. E hoje, se eu tivesse o telefone, Eu sei tudo sobre você. Vamos supor que você roubou uma galinha na casa dele. Que aí ele te processa. Então se ele mostrar esse processo da galinha para o YouTube, O vídeo continua derrubado? Não. O processo tem que ser especificamente envolvendo direitos autorais. Principalmente por conta do vídeo. Se não for isso, O vídeo novamente volta para o ar, Depois desses 10 dias. No mais, é isso. Agora você vai ter que repetir esse processo para o outro strike, Que pegou no outro vídeo. E no geral é isso. Aí ele vai ficar assim, Aguardando a análise. Geralmente demora entre 24 a 48 horas ali para ser analisado. Depois disso, se for aceito, É tudo isso que eu falei. Caso, se acontecer dela ser recusada, Você vai enviar outra de novo, Do mesmo jeitinho que você fez, Até ela ser aceita. O YouTube, ele tem que te dar esse direito, Para que vocês entrem numa disputa sobre quem que é o dono do conteúdo. O YouTube tem que fazer isso. Ainda mais que ele está dando strike em canal pequeno. Eu não sei se o YouTube dá vantagem para o cara, Porque ele tem um verificado, E ele está dando strike em canais pequenos que não tem esse verificado. Então é como se ele partir para cima de vocês fosse fácil. Porque literalmente vocês não teriam como se defender. Ninguém sabe disso. Quase ninguém sabe dessas coisas. Exato, cara. Porque no final de tudo a gente tem como se defender. A parada é que a gente não sabe. Eu não sabia que tinha que fazer isso. Porque foi o que eu te falei. Eu estava desde 2016 tentando fazer isso aqui da CERF. Desde 2016 tentando, Para vir agora, E por causa de um vídeo que eu testei, Outro nicho, Perder tudo. Nossa, ia ser muito frustrante. Já está sendo. Porque, Na verdade, Eu estava pensando em alguma coisa para fazer, Eu estou mexendo aqui. É fora. Parando o que eu faço. Meu alcance vai ser parado também. Amém? Obrigado.